Olá, nação europeiana, estamos aqui mais uma vez para mais uma apresentação nossa no comando do bonde da diversidade cultural César Lotufo e Daniel Oliveira. Ao longo desse mês de fevereiro, nós estamos a trabalhar muito aqui na TV Cachambronx, afiliada da rede no PEC TV, em cima dos direitos civis. O nosso foco está sendo muito voltado para isso. Então, nós continuaremos hoje com uma matéria muito interessante. Lembrando antes, inscrições, comentários, likes, acessem o nosso acervo de vídeos e divulguem bastante o canal no PEC. Não esqueçam de tocar os sininhos das notificações, galera. Então, vamos nessa. No nome da nossa matéria, vidas negras importam sim. Então, na verdade, é o trabalho da DC, nesse mês de fevereiro, chamado Black History Month 2022. A DC Comics anuncia uma nova linha de HQs e de outros produtos com foco em heróis negros, nesse fevereiro de 2022. Nesse fevereiro de 2022. Também produtores, criadores. Na verdade, é um incentivo a novos desenhistas, novos roteiristas, todos da etnia negra, de etnias negras. E os heróis também. A DC investiu muita grana e emoção no mês da história negra 2022. Aí deu Black History Month 2022. Que é agora em fevereiro. Já começou. Então, trata-se de um plano multifacetado da DC, com o lançamento de uma coleção de quadrinhos, além de livros e de mais produtos que celebram as contribuições de criadores, artistas e personagens de HQs negros. Essa é uma iniciativa memorável, né? É uma coisa memorável que apoia o desenvolvimento, o aprimoramento de criadores, além de inspirar essa nova geração, conforme nós dissemos. Tem um bocado de gente lá nos Estados Unidos, uma garotada boa, escrevendo roteiros, desenhando, ilustrando, colorizando, um pessoal muito bom. E todos eles são de etnias negras. Povos diferenciados de África e também do lado da Oceania. Isso é muito interessante para nós. Muitos artistas negros também da América Central, que migraram para lá, e até brasileiros trabalham lá. Então, essas matrizes africanas do Oceano Pacífico estão sendo muito valorizadas aí pela DC. É uma maneira de se mostrar, de estar preocupada, não só com a parte dos direitos civis, mas com a parte da diversidade étnica. Na verdade, tem um papinho aí, né? Quem é que pode afirmar, em países como Estados Unidos e Brasil, que receberam muitos africanos, muitos escravos africanos, quem é que pode afirmar que é branco puro? Quem é que não tem um pezinho na África? Nós vamos voltar a esse assunto, porque eu trabalhava muito isso, através dos quadrinhos, em aulas de antropologia. A questão dos Estados Unidos dos brancos serem sempre vistos de forma positiva, e os não brancos, aí inclui-se mexicanos, os latinos, europeus, latinos, etc., com algo negativo. Lá é diferente daqui. No Brasil é aquela coisa, branco, negro, índio, e as misturas. Branco, negro, mulato, branco, índio, mestiço, e negro, com índio, cafuso. Mas isso é uma outra história. Nós vamos voltar a falar disso. Voltando ao investimento da DC, é o lançamento do mercado norte-americano do My Stone Compendial One. My Stone Compendial One. Um livro de 1.300 páginas que permitirá aos fãs da DC a exploração da antologia de alguns super-heróis negros, os mais amados da editora. Isso é uma coisa muito legal. Colaboram com o My Stone Comics os títulos State Season One, Hardware Season One, Icon Eropt Season One. Esse material está disponível nas lojas de quadril e nas plataformas digitais, que são os participantes das lojas e as plataformas participantes desse ousado projeto. O aclamado pintor Alex Franklin criou seis, seis, meia dúzia de capas variantes a serem publicadas pela linha DC em fevereiro de 2022. Já está nas lojas, por exemplo, Lanterna Verde, número 11. No dia 8, foi lançado Eu Sou o Batman, número 6. No dia 15, serão lançadas duas. Nubia and the Amazons, participo de seis. E The Flash, número 779. E no dia 22 de fevereiro, Aquaman, número 1. E Action Comics, número 1040. E isso é só o começo. Gente, vem muita novidade por aí em termos de direitos civis, da presença negra, na história da presença das mulheres. Esse ano promete ser revolucionário. E nós, da TV Caixão Bronx, afiliada da Rede Nupé, que é TV, estaremos aqui para atualizar a família Nupéquiana. Um abraço, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.